Deixa eu botar o retorno aqui, pra ver a imagem, pra ver como é que tá. Pessoal, eu não desenho muito bem, mas eu acho que vai dar tudo pra entender. Imagina o seguinte, ó, esse experimento foi feito, tá pessoal? Esse é um experimento prático. Imagina que isso aqui seja uma bola, tá? Falar que fazer o movimento ao contrário aqui pela câmera é complicado. Imagina que isso aqui seja uma bola. Se eu arremessasse essa bola por essa fenda aqui, ó, por essa fenda, tá vendo? O que você acha que ia acontecer do outro lado? Bom, ele ia bater nessa parede aqui, né? E aqui não tem mistério nenhum. A bola ia passar unicamente por aqui, só tem uma bola só, tá? E ele ia bater aqui. Agora, se eu fizesse o seguinte, ó. Se eu fizesse assim, ó. Se eu fizesse o seguinte, ó. Se eu fizesse duas fendas, tá vendo? A primeira fenda e a segunda fenda, tá vendo? Se eu fizesse essas duas fendas e arremessasse a bola, qual seria... o que que ia acontecer do outro lado? O que que vocês acham que ia acontecer do outro lado aqui? Se eu passasse aqui, ó. Se eu jogasse e arremessasse essa bola aqui, o que que você acha que ia acontecer do outro lado aqui? Bom, Tiago, segundo meu raciocínio lógico, a bola pode bater aqui, a bola pode passar só por aqui, ou a bola pode passar só por aqui. Não é verdade? É isso que se espera. Esse experimento aqui foi feito com o elétron, que é a menor partícula da matéria. Chama-se experimento da dupla fenda. Só que qual foi a incoerência que aconteceu? O elétron, que é uma partícula, matéria, que se pode tocar, tem filmagem de elétron, não é onda ainda, é matéria. O que que ele fazia? Ele se comporta como uma onda e passa pelos duas fendas ao mesmo tempo. Tiago, isso é uma esquisitice, mas é verdade. Exatamente isso que aconteceu. O elétron, ele percebeu, o elétron tem consciência, ele percebeu que tinha duas fendas aqui e resolveu passar pelas duas ao mesmo tempo. Só que uma coisa aconteceu diferente. É até aqui, essa imagem aqui é melhor. Olha lá o que aconteceu. O elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Só que olha só. Olha só, vamos analisar o que acontece. Se isso foi filmado, tá? O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar, vamos observar, vamos botar aqui um observador, uma pessoa, olhando para esse experimento aqui. Agora a gente vai ver, real. Quero ver o elétron passando pelas duas fendas aqui, em forma de onda. Né? Em forma de onda. Só que como uma pessoa observava, o elétron não se comportava na forma de onda. Ele continuava a matéria. É, então como aí? Se eu coloco uma pessoa pelo simples fato de observar, ela se transforma em matéria e quando eu tiro a pessoa da jogada, o observador se comporta como onda. Então, quer dizer o seguinte, tudo que está à nossa volta, tudo que está à nossa volta, é criado quando a gente observa. O que a gente tem, na verdade, é ondas. Ondas de possibilidades. Quando a gente olha, aquilo deixa de virar onda e vira partícula. Então a gente materializa. A gente pega um universo tão amplo como a gente está observando, que é tudo onda. Só que quando a gente olha, na mesma hora, instantaneamente, ela vira matéria que a gente pode tocar. Então aí a gente descobriu, caramba, existe alguma coisa que acontece que o simples fato de observar muda o aspecto. Essas infinitas possibilidades que tem, antes de a gente observar, chama-se função de onda. O nome disso chama-se função de onda. Quando a gente observa, aí a gente colapsa. O que a gente colapsa? A gente escolhe, dentro daquele universo de possibilidades, aquela possibilidade para trazer a nossa realidade. E aí, pessoal, eu quero trazer uma coisa que é interessante. Vamos entrar aqui em medicina. Ah, deixa eu responder, concluir a questão da primeira pergunta. A vitamina D3, a primeira pergunta que eu fiz, ela tem, ela tem a frequência dela propriamente dita. Ela tem uma matéria. Por que ela tem a matéria? porque alguém colapsou a função de onda, criou com a mente, e aquela vitamina D3, ela tem a matéria já ali. Ela tem um elevado nível de frequência. Entendeu? Ela tem um elevado nível de frequência. Só que, quando você entra em contato com aquela matéria, se a forma como você pensa for um pensamento contrário àquela frequência, de frequência baixa, aquela frequência, mesmo sendo alta da vitamina D3, ela não consegue colapsar. Ela não consegue vir para fora, porque o teu pensamento, a tua frequência, está causando uma interrupção, uma frequência destrutiva. Pesquisa o que são frequências construtivas e frequências destrutivas. Eu estou falando aqui de ciência, hein? Pessoal, está vendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui, isso aqui é a nossa frequência que está à nossa volta. Tá? O nosso coração, nós temos o nosso corpo, eu expliquei para vocês que nós temos ondas mecânicas, lembra? como o som, e nós temos ondas eletromagnéticas. Nós, no nosso corpo, temos as duas frequências, a onda mecânica e a onda eletromagnética. Alguém sabe dizer, né? Aqui 32 pessoas assistindo, que aí alguém responde, aonde, qual parte do nosso corpo tem onda eletromagnética e qual parte do nosso corpo é a onda mecânica? Vocês sabem o que eu ia me dizer? Escreve aqui no chat para eu poder ver agora. Qual parte do nosso corpo é a onda, tem onda eletromagnética e qual parte do nosso corpo é a onda mecânica? Nós temos as duas ondas da natureza, nós temos essas duas ondas dentro do nosso corpo. Onda eletromagnética e no nosso coração nós temos ondas mecânicas. Há uma conversão. Sabem que existe conversão de onda eletromagnética e onda mecânica? Porque é muita informação para eu poder explicar em uma live só. Quando o coração bate, todas as células batem em ressonância. Então, o cérebro manda o comando, manda uma frequência eletromagnética através do circuito vagal. Pesquise aí o que é circuito, o que é sistema vagal, que é entre o cérebro e o coração. O coração vai bater de acordo com o pensamento que você teve aqui e todas as células agora vão responder como você pensa. Então, vamos supor que você esteja doente, teve um quadro de hipertensão, arritmia. Agora você começou a pensar que agora você está doente e tal. Tudo o que você está pensando aqui, o teu coração na mesma hora está batendo e mandando um comando através de onda mecânica para a tua célula. E todo o teu corpo está reverberando aqui o que você está sentindo. E isso aqui está emanando para o universo. Está emanando para o todo. E até pessoas que tiver... Isso aqui é 3 metros, tá pessoal? Isso aqui vai até 3 metros. Toda pessoa que tiver dentro do teu alcance de 3 metros pode se sentir mal a estar perto de você. Quem nunca chegou a uma pessoa que você não conhece, nunca falou com ela e você se sentiu mal? Porque o teu campo eletromagnético, o teu campo de frequência entrou em contato com o campo do outro e já fez a leitura. O teu corpo faz a leitura na mesma hora por conta disso aqui. Então, se você quer ter uma pessoa curada, se você quer ficar curado, você primeiro tem que mudar o sistema de pensamento. Agora, deixa eu te dar um exemplo agora. Agora, talvez isso que eu estou falando aqui, você já tem escutado. deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoal, teve vários casos onde pessoas que estavam doentes acreditou 100% na sua cura, pelo menos, assim, acredita-se, porque ninguém entra dentro do cérebro para poder saber o que a pessoa estava pensando e essas pessoas morreram. E até a outra pessoa que estava pensando no ente querido para ficar curado, também pensou para a pessoa ficar curada e mesmo assim a pessoa morreu. Então, tanto a pessoa que estava doente pensou 100% que estava curada e tanta outra pessoa que estava observando colapsando também a função para ela ficar curada, a pessoa que estava doente morreu. Tiago, como você me explica isso agora? Se, como a gente pensa, a gente está criando, bom, se essa pessoa que eu criou, então ela é para ter obtido cura. Como é que ela morreu? Como é que você me explica isso? Como tantas pessoas que ficam 100%, tem pensamento positivo de ficar doente, ela fala para você, ela fala para você, está lá dentro do armário, abre ali a segunda porta para você pegar o pregador. Aí você abriu o armário, você abriu a porta do armário. Quando você abriu a porta do armário, você, olha a analogia que eu estou fazendo, você pensou que ela ficar curada. Só que quando você abriu a porta do armário, você viu que os pregadores estão dentro de uma vasilha. E para você pegar esse pregador, você tem que abrir a vasilha, meter a mão em várias possibilidades, tem vários pregadores de pegar exatamente o que você quer, que é a cura. Aí que está, pessoal. Quando você pensa, apenas usa o pensamento, você abriu a porta do armário. Mas ali existem várias possibilidades e para abrir várias possibilidades, você tem que abrir essa tampa. Essa tampa, se abrir essa tampa, chama-se matriz divina. E é ela quem concede, que é o todo, chama-se o nome que vocês quiserem. E é ela quem concede o colapso para você. Só que para essa matriz divina acontecer, para você abrir a tampa disso aí, você tem que sentir. E o sentir, ele tem que transparecer, você tem que passar a barreira do que você está vendo. Isso aí é para poucos. Isso aí é para poucos. E outra coisa, para você transpassar a barreira do que você está vendo.